Música 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 Oh, Paulinho Vilena! Paulinho Vilena! Paulinho Vilena! Paulinho Vilena! E você é filho, eu nunca vi meu peiro Eu posso ficar no meu lado Eu tô chegando agora, porra! Eu não tô com o meu... Eu não tô com o meu... E eu não tô com o meu... Perigoso! E perigoso! Perigoso! E porrar! Eu não tô com o meu... Música Música Hoje não hoje é o que eu tou com o pedeno do amor 23 imagens tu morro a tua própria voz E a tua cor cobre é sospaltres E o ped fede do cara longe com bebe ondeしか E a28任 com o fogo UMAVAMENTHOPIA Tou suckó porque a velha é um dia U fraga não hoje é a sua voz E a sua velha é um dia UMAVAMENTHOPIA UMAVAMENTHOPIA Tireza, beleza! Com a aboração da outra vez que eu ia passar, feliz ano de estado como é a moça! Tulta que estompa! Tua, ela pô! Ela gira, ela gira! Tua, ela gira! Tuzão, cabelo de merda! Eita, convenção, marcação! Vem, tá aí que papado! Zagueiro do barco! Convenção, marcação! A ele aí, de amoral! Vem, vem! Vamos lá, gasta, 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 gasta! Então vamos cantar sim! Vamos cantar sim! Vamos cantar sim! Seus amores, Vem, tu não se faltar! Deus abre tudo! Vamos morrer, Vem, é caras! E a gente já, De muitas horas, E os caríeus, E você me prometeu! Depois da cama, meu desvado, eu gosto de um dia, já já voei Então, seu anjo, perdoa, esse amor, meu louco, isso é louco Eu sei que tenho muitas mãos até, para deixar de se amar Não, mas eu não quero, mas gira sim, meu louco, isso é louco Eu sei que tenho muitas mãos, perdoa, esse tempo é o chão Não, mas eu não quero, mas gira sim, meu louco, isso é louco Eu sei que tenho muitas mãos até, para deixar de se amar Não, mas eu não quero, mas gira sim, meu louco, isso é louco Tomara que seja Não, mas eu não quero, mas gira sim, meu louco, isso é louco E a 14 vai perder, 1 a 0 o Flamengo, lá dentro Vai derrotar os quatro, né, do lado Oi? Vai fazer, vai participar, né? Ei, vai gostar e o risco Bola nas costas Bola nas costas dele Bola nas costas dele Bola nas costas Advogado! Advogado do povo! Advogado do povo! Para o modelo! Para o modelo! Beto, bola nas costas Bola nas costas Não toque em mim Você senteu as trinta, bola não se pare não Tchau Aí Segura Acabou, acabou Alô, mozada Ah, cancou do asa, cancou do asa Ei, a madrugada está chegando, a gente está aqui Bafo de banana Quanto foi o jogo do asa? 5x5x0 Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui no clube do Parque de Atiuca comemorando aniversário do mozada E o intruso do João também é aniversário dele Não falou nada Mas está aqui como sempre Não paga nada Não, não, quer isso Mozada fazendo 23 anos E assim vai, o meu Daniel aqui gosta de comer feijoada na madrugada E como sempre, você pode sempre encontrar nossos vídeos Nossas celebrares, cenas magias do Orkut E no Bafo de cana, galera do Bafo de cana Sempre é isso Não, quer isso Eu sou Jonathan Garra, repórter do Rio A gente vai pensar em ela, pela propriedade que passou É uma cidade pra falar de amor A gente vai ver o que aconteceu, a gente vai ver o que aconteceu É uma cidade